Entre os dias 1º e 6 de julho, a Tribuna do Norte publicou uma série de reportagens abordando os desafios que o novo administrador do município de Natal, cidade com mais de 800 mil habitantes, terá pela frente nas áreas de limpeza pública, transporte e mobilidade urbana, educação, saúde e funcionalismo público. A partir de agora, os seis candidatos a prefeito de Natal apresentam suas propostas. Veja agora a proposta de cada um deles para a área de saúde. Criaremos os conselhos populares para chamar a população para discutir políticas públicas, chamar os sindicatos, chamar os servidores para a gente dar alternativas para sair desse caos que a gente se encontra. É preciso expandir a rede pública para que a sociedade tenha acesso, é preciso construir novos postos de saúde, abastecer esses postos com medicamentos. Isso é tarefa do PCB, qualificar o profissional de saúde, dar uma boa remuneração a ele, mas, sobretudo, fazer com que ele atenda bem a sociedade e, sobretudo, aquela sociedade mais carente, que vai ao posto de saúde porque não tem plano de saúde. Vai buscar o remédio porque não tem condições de comprar o remédio. Fim de contratos com a OES, com ONGs e tercialização. Isso precariza a saúde pública e financia a corrupção. A gente vai liquidar com isso. Programa de atendimento a gestantes. É preciso ter um programa de atendimento a gestantes. Política pública para a mulher. A mulher sofre muito e a gente tem um programa para isso também. Política de saneamento básico e água potável. É imoral a gente discutir saúde pública e não discutir saneamento básico. Natal precisa ser saneada. A gente vai cobrar dos órgãos competentes, como a CAERN, que ela saneia Natal. Unidade de saúde bem aparelhada, abastecida e com um servidor qualificado e um atendimento humano. Implantação de unidade de saúde mental e tratamento psiquiátrico. Porque uma população à margem sofre com esse problema e não se tem assistência. Nós vamos fazer o primeiro hospital municipal de Natal, que não tem, para baixa e média complexidade. Nós vamos reequipar as unidades de saúde, comprar os remédios que faltam e botar as unidades de novo para funcionar. Além disso, nós vamos fazer a UPA. Mais a UPA de Nossa Senhora da Apresentação, que não foi feita. Do Planalto, que não foi feito. Da Cidade da Esperança, que não foi feita. E vale dizer uma coisa importante. Nós não vamos terceirizar os serviços de recursos humanos nessas UPAs e nas AMIs. Nós vamos fazer concurso para que quem vai fazer a gestão e a assistência de saúde sejam profissionais compulsados e contratados pela Prefeitura. E o programa Saúde da Família, que nós vamos, na nossa gestão, alcançava 52% da cidade. Hoje regrediu para 12%, 13%. A gente precisa voltar a trabalhar isso e atender a 100%. E fazer mais AMIs, mais quatro AMIs, para que a gente possa ter o atendimento básico, bem feito para a nossa população. Bem, a saúde, ela precisa urgentemente ser feito um trabalho no sentido de fazer funcionar a nossa rede ambulatorial. O que existe hoje é que os hospitais de trauma da cidade, o Valfredo Gugel, o Santa Catarina, em menor grau até o Hospital dos Pescadores, são unidades que estão assoladas por um grande número de pacientes que não deveriam ir para elas. Basta ver a estatística que o Valfredo Gugel nos coloca de que 80% dos seus pacientes poderiam perfeitamente ter resolutividade na rede ambulatorial. Então, é necessário que o médico dê o seu expediente, que as farmácias sejam informatizadas, que a regulação que é feita da rede ambulatorial para média e alta complexidade, que é feita hoje por internet, possa ser feita de forma adequada, havendo a informatização dos postos de saúde. É necessário também trabalharmos com uma gestão compartilhada e com parceria com a Universidade Pública Federal, tanto a Universidade Estadual como a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, como a UNP, que tem cursos de medicina e podem trabalhar conosco na área de regulação. Nós temos que construir centrais de diagnóstico de exame para resolver a questão da demanda reprimida de exame de ultrassonografia, de ressonância magnética, de raio-x, enfim, priorizar a saúde e dar o tratamento que ela precisa ter para melhorar a situação da população do Natal. Saúde pública, outro serviço essencial, onde se aplica muito do orçamento público, mas o retorno tem sido insatisfatório. Nós temos que atuar de forma mais eficiente, colocando essa rede básica para funcionar, as ações preventivas, as ações básicas, investindo mais em políticas preventivas, evitando que as pessoas adoeçam, mas garantindo também o acesso à consulta médica, ao medicamento, quando necessário, aos exames, quando a população tiver a indicação para fazê-lo, mas, sobretudo, reordenando, redimensionando a rede de saúde do nosso município. Então, vamos fortalecer esse sistema e vamos também estimular a prática de hábitos saudáveis à nossa população. Nós sabemos que Natal, apesar de ser uma cidade com mais de 300 dias de sol por ano, é uma cidade de hábitos sedentários. Por isso, nós temos muitas situações de doenças que poderiam ser evitadas, com a prática de exercícios regulares, bem orientadas, entre outras ações que pretendemos introduzir na política de saúde do município. Cobrando aquilo que é de competência do Estado, aquilo que é competência do Governo Federal e também buscando consórcios intermunicipais, já que Natal termina sendo sobrecarregada porque atende a demandas do Estado inteiro. Então, vamos rever essa política para garantir ao natalense uma saúde realmente de qualidade. Em primeiro lugar, o que a gente percebe é que a saúde de Natal está um caos. As pessoas esperam no posto de saúde, às vezes, três horas para se atender. Chegam às nove, saem ao meio-dia e, às vezes, não tem médico. Muitas crianças para poucos médicos. Isso tem que agarrar. Então, isso tem muito a ver com o processo de privatização. Nós estamos vendo a Operação Assepsia do Ministério Público que está mostrando que o resultado da privatização da saúde é o encarecimento e fraudes, corrupção. Nós temos que mudar e queremos desprivatizar a saúde pública, resgatar o espírito do SUS, que é a gestão pública do sistema de saúde e, ao mesmo tempo, chamar a comunidade médica a pensar um plano de saúde. Uma equipe de médico que está nos assessorando tem colocado que nós precisamos resgatar e dar a prioridade da atenção básica. Às vezes, uma pessoa vai parar infartada no Valfredo Gurgel, no outro hospital, em uma unidade de emergência. Por quê? Porque não foi percebido uma crise simples, uma crise hipertensiva no posto de saúde que poderia ter sido, que a porta de entrada poderia ter sido percebida essa doença e curada com um simples comprimido. Então, a atenção nossa tem que ser nos postos de saúde, na atenção básica. Essa é a prioridade e tudo isso tem que ser público. Isso implica resgatar, reequipar esses postos, motivar os funcionários, valorizá-los salarialmente, profissionalmente, capacitá-los para que eles possam atender bem a população. Então, é uma lógica bem diferente a nossa visão de desprivatizar a cidade, desprivatizar a saúde e chamar a comunidade para discutir. Chega de decisões de ingerência de gestores, de decisão de cima para baixo. Vamos fazer um plano junto com toda a comunidade da saúde, médicos, profissionais da saúde, para discutir um plano integrado, e colocando a inteligência e a participação de todos à frente da gestão. Nós vamos ter fortes investimentos e um forte direcionamento no sentido de reestruturar a rede de atenção básica de saúde. Em cada uma das regiões da cidade, nós vamos criar, por exemplo, as policlínicas para conter e dar conta das demandas que ali chegam. Nós vamos expandir de uma maneira muito forte as equipes de saúde da família para fazer uma cobertura, evidentemente, nas áreas prioritárias, onde moram as pessoas que têm menos condições de salariais, menos condições de renda para atender. E vamos reestruturar o conjunto das outras redes, a rede psicossocial, a rede cegonha, que tem um papel fundamental na questão da qualidade de vida e, principalmente, na questão das mulheres. Vamos repactuar a compra dos serviços de média e alta complexidade com regulação forte, o município trazendo para si o papel de regulador dessa questão do sistema na sua área. E vamos, evidentemente, inverter o modelo que hoje é voltado para a terceirização. Nós precisamos mudar esse modelo. Hoje, 90% dos recursos destinados à saúde em nossa cidade e eles são destinados à compra de serviços do setor privado. Evidentemente que nós teremos que rever todos esses contratos com o setor da gestão terceirizada. A relação da compra dos serviços não pode ser uma relação que tenha a ver com a gestão, mas sim das compras dos serviços de média e alta complexidade. Mas todos aqueles serviços que são de atribuições municipais que hoje estão terceirizados serão revistos e nós teremos um forte investimento no SUS de qualidade, no SUS público, garantindo também transparência e controle social. Legenda Adriana Zanotto